Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil Tô trazendo mais um vídeo dessa vez de Naruto Storm Ninja 4 galera, isso mesmo Vamos fazer algumas batalhas aqui, vamos começar o quadro novo de batalhas do Naruto Igual eu tô fazendo com o Cavaleiros dos Zudikus Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster escrito Super Ninja Já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Clica no sininho aí galera pra receber notificações de vídeo Clica aí no primeiro link na descrição do vídeo É o canal secundário que eu criei, o canal reserva Vai lá, se inscreve, vê os vídeos também Que tá bem legal, tô pegando todos os vídeos do Inazuma desse canal E tô postando lá e pra se tornar um canal reserva E sem mais longa já vamos pra partida de hoje Vamos pegar aqui o Narutinho, vamos pegar o Sasuke E vamos com a Sakura Vamos lá, vamos lá, vamos aqui tudo E vamos tudo aleatório, velho Ó, vamos jogar contra Vamos ver Vamos colocar tudo aleatório também A tela aqui toda aleatória E vamos lá de Deidara, né Vamos contra o Deidara, velho Já vamos pra cima do Deidara, mano Já vamos pra cima, velho Tem dó nem ter gás Asengam Não ligue assim, velho Tem dó não, já vamos pra cima Vamos colocar umas longinhas aqui Pega, pega, pega Ai, 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 não, não, não Defende, velho Ai, nossa, mano O Naruto dele me pegou Mano, o Deidara é muito apelão Não faz aquilo ficar muito novo Não faz aquilo ficar muito novo Não faz aquilo ficar muito novo Fica apelando, velho Nossa, mano, ali Peguei 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 Agora vai Boa Não, não, não Pega, pega, pega Agora vai Defende o Naruto Caramba, mano Vou pra cima do Naruto Agora ele Ai, ele chamou o Naruto O Naruto Vamos chamar o Naruto Para trás Peguei Boa Ai, ai, pega Peguei Peguei Não peguei Nada, velho Defende, defende Vou pegar os três agora Peguei Boa Ai, defende Vou pegar a mão celestial Nossa, ele defendeu Minha mão celestial Não vê o granul Ei, então Ataque de milagre Peguei 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 Não vai Peguei Toma Ah, não, velho Ah, vem Peguei Aí, defende Sato pra de mim Eu tô Mano, que Seu Puta Tenta Peguei Agora Agora Você vai Descansar Ah, peguei Boa Finalmente Ah, ele já tava No chão No chão No chão No chão No chão Vamo aí Vai 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 Vaza Vem Ali Vem 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 Nossa, ele me pegou Véio Mano, é muito Forte Não, não quero Despertar Não, velho Não vai Calma Agora Peguei Peguei no Shidori Boa Pode ficar com o resto Boa Narutão Pode ficar com o resto Pode ficar com o resto Isso é Vamos Vem Fica 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 É, vamo lá Não queria Ficar Mais Mais De Meu Ficou Ele ganhou Ainda Que treta Mano Último Raul Lutem Peguei Você pediu por isso Não Velho Vem Voltada Mano Nossa Nítida Vai ser Uma Inversão Peguei Toma Não Não Vai Fugir Mano Deidara É Muito Apesão Velho Mano Faz Muito Mano Eu tô Treinado No Naruto Velho Que Tô No Jogo Mano Ai Se A Se Naruto Né Não 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 Eu Quero Aparecer Tá Declare Declare E Em Declare 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 pode ficar com o resto pode ficar com o resto pode ficar com o resto cheguei pulo 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 Mano, que treta, velho Caramba, faz muito tempo que eu não jogo o Naruto Mano, estou totalmente destreinado, velho Como isso? Calma, estou ganhando tempo, velho Estou ganhando tempo para Sakura voltar Vai, Sakura, volta, Fia Seguei Ganhamos, velho Caramba, que... Que luta difícil, galera Nossa, mano, eu tenho que voltar a jogar Naruto Mano, estou totalmente destreinado Vamos mais uma partida aqui, velho Estou totalmente destreinado, vamos escolher outros personagens Caramba, totalmente destreinado, mano Vamos pegar O Kakashi Eu gosto muito do Kakashi, mano Vamos ver Outro Kakashi Cadê o outro Kakashi? Outro Kakashi Outro Kakashi Acho que é lá mesmo Ah, é aqui, é aqui, é aqui, ó Vamos lá É ele Hokage, eu acho mais da hora ele Hokage Vamos é dele de Hokage Vamos de Kakashi Hokage Beleza Kakashi Vamos também com o Obito, né Kakashi e Obito Beleza, Kakashi e Obito Tudo ali é toque Ixi, vai dar muito ruim, velho E tem um Kakashi do lado de lá também, velho Caramba, que treta, mano Vamos lá Mano, que treta, foi a primeira parte, velho Mano, que velho chato Peguei Quase, velho Tô, mano Tô tomando coro, galera Boa Ao pouco eu vou voltando A jogar Eu jogava relativamente bem Ficou um tempo sem jogar Peguei Espada relâmpago Nossa, o camui dele é muito da hora, velho Olha só Nossa, mano, é muito arregado Espada relâmpago Mano, é muito poder pro cara agora Tome isso Tome isso Aqui, mano Vou fechar Aí Levanta pra cair de novo, meu parceiro Peguei Agora você me irritou Peguei Espada relâmpago Agora você me irritou, meu parceiro Espada relâmpago Boa Boa Ah Puxo, né? Você é o Márcio Você é o Márcio Aí Tocou o Márcio Agora Mudei pro Márcio Você é o Márcio Segui Segui E agora, meu parceiro, como é que é? 10 caldas aí na cara, velho. Experimente o poder da 10 caldas. Você pediu por isso, meu parceiro. Você pediu por isso. Segundo round, lutem. Mano, o outro está muito da hora de jogar com esse ano. Peguei. Quase. Vou voltar pro Cacaxe. Tudo bem? Que é nóis. Que é nóis. Boa, Cacaxe. Ai, ele me agarrou. Peguei. Boa. Boa. Camuí. Camuí. Espada relança, Bo. Espada relança, Bo. Boa. Boa, Cacaxe querido. Boa. 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 Aí, peguei Peguei Boa Eu ainda preciso fazer uma coisa Espada, relâmpago O vitorioso foi decidido Ganhamos Boa, guys Aos poucos eu vou voltando, velho É jogar melhorzinho Não me chamam de um ninja que copia sem motivo Aos poucos eu vou voltando Se vocês gostaram, galera Se vocês querem que eu traga mais batalhas do Naruto Como eu tô trazendo dos Cavaleiros Deixa bastante like nesse vídeo aqui Bastante comentário dizendo pra me trazer, beleza? Vamos encerrando por aqui Muito obrigado, valeu Tamo junto, falou, é nóis Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!